Bom, no vídeo de hoje eu quero falar aqui sobre o Vasco e São Januário, que história é essa, né? Acho que a Crefisa pode comprar os nameworks do estádio, muito por conta da proximidade do Pedrinho, novo presidente do clube, com o dono da Crefisa, né? O esposo da Leila Pereira e tudo mais. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes nesse vídeo de hoje, qual seriam os valores, qual é o plano do Vasco, inclusive algumas atualizações importantes dessa atual temporada em 2024, né? Com algumas informações que eu ainda não trouxe aqui no canal. Só antes de começarmos, aproveite aqui, ó, pra deixar seu like, se inscrever em nosso canal, quanto com a ajuda de vocês, torcedores do Vasco, pra chegarmos aqui, ó, a 12 mil inscritos, que é o nosso próximo objetivo, falta menos de 100 inscritos no momento que eu tô gravando esse vídeo, então se você puder deixar seu like, se inscrever, com certeza nos ajuda bastante a chegar aqui a essa meta. Então a gente dá uma sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado pra vocês da Betfair, Caixa Apostas Esportivas patrocinadora aqui do canal, que tem, né, como o Ronaldo, o Rivaldo, como seus embaixadores, e que preparou ótimas cotações, tanto pros próximos jogos do Vasco, no Campeonato Carioca, mas eu quero destacar aqui os jogos da Champions League, ó, vai ter essa partida entre Copenhague e Manchester City, uma vitória do City fora, pagando mais de 1.30 a cada real apostado, lembrando que essas cotações podem variar, esse jogo vai ser só no próximo dia 13, então quanto antes você apostar melhor, pra ter uma chance de pegar uma boa odd, vou deixar também esse jogo entre PSG e Real Sociedad, uma vitória do PSG pagando mais de 1.50 em casa a cada real apostado, então pra você começar a apostar, o link da Betfair vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Várias opções de futebol do exterior, futebol inglês, Champions League, e também no Brasil, com várias partidas do Campeonato Carioca, primeiras fases da Copa do Brasil, pra você apostar também nos duelos do Vasco, o link da Betfair tá aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Bom, então vamos começar aqui, né, falando então sobre essa história do dono da Crefisa com o Pedrinho, que eu vou deixar essa informação aqui já tem um tempo, desde antes do Pedrinho ser eleito, né, presidente do clube, lá no dia 18 de outubro já tivemos essas especulações e um próprio vídeo, né, vou deixar essa matéria da CNN aqui, ó, dono da Crefisa disse que apoiará Vasco em caso de eleição de Pedrinho, né, ele fala aqui nesse vídeo e tudo mais, que caso o ex-jogador vença, ele iria apoiar muito por conta desse projeto, né, que ele fala, ó, se ele for eleito, eu darai todo o meu apoio a ele e a torcida do Vasco da Gama, pode ter certeza que ele será um grande presidente com o meu apoio e com o que eu puder fazer, né, por ele. Espero que você seja eleito e tudo mais para dar felicidade ao torcedor do Vascaíno, disse então nessa entrevista e nessa encontro, né, dos dois. Vale lembrar que ele é Vascaíno, tá, no caso o José Roberto Lamacchia, que assim, apesar do investimento no Palmeiras, foi muito mais por parte da Leila Pereira, ele não é muito de aparecer no Palmeiras e tudo mais, bem raramente, porque ele é Vascaíno. E assim, isso já foi algo que agitou bastante e essa possibilidade, então, de ajudar o Vasco da Gama seria justamente por conta disso aqui, ó, se eu deixar essa matéria, então, do Globo Esporte, dia 13 de janeiro, agora, de 2024, que está falando o seguinte, ó, Vasco projeta usar o valor do Nemoides para aumentar o orçamento de reforma de São Januário. Então, ele até deixa aqui, ó, futuro presidente Pedrinho está palavrado com a Crefisa, além dos Nemoides, a empresa pode adquirir outras propriedades do complexo, o que ficaria bom para todo mundo, né. Então, assim, vou deixar aqui mais informações, o Vasco aguarda a aprovação desse projeto de potencial construtivo, que se você quiser saber um pouco mais do projeto, detalhes e fotos, eu vou deixar com terminar aqui esse vídeo, tá, que é bem bacana e é um complemento a esse, onde os valores vão gerar em torno de 500 milhões de reais, isso já era bem de se esperar, e esse novo São Januário vai ter, então, uma capacidade de 43 mil torcedores, e a receita do Nemoides será utilizada para implementar, né, nesse projeto, e lembrando que o estádio não é da SAF e pertence ao clube associativo, que isso é muito bacana, né, porque acaba que a 777, a 777 é dono, né, então, do Vasco, na parte de, por exemplo, compra e venda de atletas, direitos de receitas do clube de transmissão, de venda de camisa, bilheteria, mas os, por exemplo, ah, o CT do Vasco, o, por exemplo, o São Januário, pertence ao clube, né, não pode vender, derrubar e fazer um shopping, não, não é bem assim, então, o Pedrinho tem essa importância dentro do Vasco hoje para esse projeto, se fosse para contratações e tudo mais, não faria a menor diferença, mas, tendo essa questão aí em relação à reforma de São Januário, sem dúvidas o Pedrinho vai ser fundamental. Vou deixar aqui outros complementos nesse vídeo, né, como, por exemplo, em relação aos valores, né, que a Crefisa também projeta ter as propriedades de outras áreas de complexos, como, por exemplo, a piscina, a academia, entre outras coisas, a mesma coisa que aconteceu no CT do Palmeiras, né, que acabou acontecendo essa compra por parte da Leila Pereira, seja da Crefisa ou das suas outras empresas, né. Vou deixar também essa matéria aqui, ó, lá do portal BolaVip, falando, então, sobre o Pedrinho e se reunindo em relação ao Vasco da Gama e até fala, né, sobre a Leila Pereira, se ela poderia deixar, né, de patrocinar o clube e tudo mais, que eu não acho que seja algo viável, tá, eu acho que, pela condição financeira que os dois têm, eu acho que não vai fazer a menor diferença pra eles, né, ter esse aporte de 500 milhões no Vasco e continuar no Palmeiras, até porque é receita, né, é investimento em marketing, então, eu tenho certeza que vão ganhar mais dinheiro ainda em relação a essas novas parcerias, não diria que a torcida do Palmeiras tem que se preocupar, né, mas, enfim, o projeto do Vasco, então, pode ser orçado em mais de 500 milhões, não sei até que ponto, né, eu não sou arquiteto pra saber, né, quantos milhões a mais poderia ser utilizado pra fazer alguma outra coisa, por exemplo, ah, uma capacidade maior de 43 mil, porque eu, sinceramente, acho que, pro tamanho da torcida do Vasco, pelo menos uns 60 mil, né, só não sei, igual eu falei, eu não sou arquiteto, não tem como saber se, cada atualmente em São Januário, um projeto pra 60 mil torcedores, mas, de qualquer forma, tendo essa reforma aqui, sem dúvida, seria muito importante, o Vasco ter uma temporada inteira com 43 mil torcedores de média, fora o incentivo, né, aos jogadores, a receita, certamente, seria bem relevante. Então, aqui, ó, o... até eu deixei essa matéria aqui, ó, da reforma de São Januário, falando sobre o Pedrinho, que colocou isso como a principal meta do seu mandato, né, essa informação aqui foi no dia 15 de novembro de 2023, muito perto das eleições e tudo mais, já era basicamente certo que ele ganharia, e ele sempre deixou claro, né, que o projeto seria o principal motivo dele, que antes mesmo de ser eleito, ele já tinha, por exemplo, no caso, deixou claro que vai adotar esse projeto e já estava, inclusive, movimentando em relação à Câmara de Deputados e Vereadores e tudo mais. Que, então, eu deixei aqui, ó, esse projeto nosso São Januário, que é lá de 2020. Então, essa proposta seria a criação também de um setor popular de praças em oposição à elevação de muros, né, criando espaços de conveniência e interação entre Vasco e a barreira. O novo presidente chegou a fazer contato com o escritório de arquitetura para conversas iniciais. Até mesmo sobre o perfil, né, nosso São Januário, que fala sobre essas reformas, fala o seguinte, ó, o Pedrinho abraçou a nossa proposta da reforma, a gente celebra demais isso, porque esse abraço dele, já vindo de um dos candidatos à presidência do Vasco, dá legitimidade ao trabalho e horizonte concreto da realização desse projeto, né, que tem algumas fotos aqui de como que poderia ficar. É óbvio que não tem como falar que seria exatamente assim, mas serve de parâmetro, né. Até aqui mesmo, com essa parte escrita aqui, que sem dúvida ficaria bem bacana, quero até que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você quer dizer sobre esse projeto de São Januário, forçado em mais de 500 milhões de reais. Ficaria bacana? Não ficaria? Eu acho que, pelas essas fotos aqui, dá pra ver que ficaram no estádio de ponta, né, fora ainda outras partes e tudo mais, com essa parte aqui de lanchonete, e tudo mais, com algumas quadras, ficaria bem bacana, a piscina e toda essa reforma, até mesmo as compras do NemoArts de parte do CT, poderia ser uma alternativa bem interessante pro Vasco, para a Crefisa e também, né, para o dono da Crefisa, né, o José Roberto Lamarckia, que com certeza deve querer muito, né, ver a sua empresa patrocinando o seu time de coração, né, que é o Vasco da Gama, então pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários e essas fotos aqui também. Você acha que vai ficar muito próximo dia? Você acha que vai ficar diferente? Tô curioso pra saber. Outras sugestões de conteúdos, eu vou deixar aparecendo aqui na tela final pra vocês, ó, falando também sobre esse projeto com mais detalhes em relação ao Vasco da Gama, o que o clube projeta, né, para os próximos meses dessa reforma, o que falta para realmente sair do papel e acontecer, vai estar aqui aparecendo pra vocês, e o link aqui embaixo também da Betfair para você começar a postar desses jogos do Vasco, jogos da Champions League, o Manchester City jogando fora de casa, tá aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Valeu, galera! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!